Os viúvos que não querem reconstruir família, que no céu diz estarem solteiros, têm de viver em castidade? Não percebo muito bem a pergunta, mas vou tentar acertar na dúvida. Os viúvos que não querem reconstruir família. Então, uma pessoa quando se casa pela igreja, está casada até que a morte o separe. Ou seja, se o seu esposo ou a sua esposa morrer, fica viúvo. Fica viúvo. Significa que, se quiser, pode casar-se novamente. Se não querem reconstruir família, portanto, não querem casar-se, estão solteiros, têm de viver em castidade. Sim, como é óbvio. Obviamente, um viúvo depois não pode ter uma amiga. Infelizmente, cá em Portugal, quem não está habituado às minhas conversas, não se assuste. Infelizmente, o que é que eu vejo acontecer? Não sei se é esta a pergunta. Às vezes, uma pessoa é em viúva e recebe uma pensão por ser viúvo. 200 euros do meu marido, do seu padre, fazem muita falta, ok. E depois, o vizinho da frente também é em viúva e recebe 100 euros da mulher. E depois, eles olham pela janela de manhã e dizem adeus ao outro. E então, e depois vão ter que o senhor padre, e são católicos, casaram pela igreja, etc. E querem não perder as pensões, queriam fazer as coisas como Deus quer, mas sabem que se casar pela igreja, vão ter que comunicar ao civil, que o casamento católico é reconhecido e lá se vai a pensão. E então, entram ali numas relações dúbias, não é? Pronto, obviamente que isso Deus não quer, como é óbvio. O senhor padre, e então e a pensão que faz falta e tal? Se não és viúvo, não és viúvo, não tens direito à pensão, não é? Há umas pessoas que fazem umas maroscas, que não são, quer dizer, que eu não faria, que eu não aconselho. Se eu quero casar e deixar de ser viúvo, pronto, assuma as consequências. Ou a tua esposa não vale nem 200 euros, não é? Não é? E sobretudo a vida eterna, não é? E sobretudo a vida eterna, o céu não vale 200 euros por mês. Há algumas pessoas que fazem para contornar o problema, vão-se casar a Espanha. Porquê? Porque em Espanha, o padre não está obrigado a comunicar ao governo português que eles estão casados. E ficam casados pela igreja, podem comungar. É truque. Mas eu acho que um filho de Deus deve viver, caminhar na verdade. Não é? Pão, pão, queijo, queijo. Dá-lhe a Deus o que é Deus e a César o que é de César. Se eu não sou viúvo, para que é que eu ando a enganar o Estado? Ah, seu padre, mas o Estado é um ladrão e tal. E tu também. Pronto. Portanto, acho que com isto resolve-se mais ou menos as questões dos viúvos. Pois, a castidade, no fundo, é para viver em todos os Estados. Às vezes, isto é importante, esta pergunta. As pessoas, às vezes, têm a ideia que eu casei-me e agora, pronto. É uma espécie de bar aberto, não é? Vale tudo. Não é bem assim, não é? Portanto, a castidade é para viver em todos os Estados. Ou seja, a sexualidade humana deve ser sempre vivida ao serviço do amor. O problema é que a palavra amor, hoje em dia, está bem estragada. O demónio é esperto. Deus é amor. O demónio é esperto. Sabe se destruir o que nós entendemos por amor, ele ganhou. Distorceu a natureza de Deus. O que é o amor? Agora isto dava um... Para estarmos aqui até às 6 da manhã. Valia a pena, por acaso. O amor é dar-se. E a sexualidade humana só é plenamente razoável quando exprime a doação total da vida. Ou seja, eu ofereço... O ato conjugal significa, com a linguagem do corpo, teologia do corpo, eu dou-te a minha vida. Portanto, é uma coisa sagrada e santa. E, portanto, temos que viver isto. Ou seja, o uso da sexualidade só faz sentido onde eu me dei, eu dei a minha vida à outra pessoa. Como é que isso se chama? Casamento. Se eu não dei a minha vida à outra pessoa, é uma mentira. Eu estou a dizer que o meu corpo te dou a minha vida, que te dou o meu corpo, mas que não dou. E, no fundo, por trás disso, normalmente há um egoísmo. Eu quero é o prazer que tu me das. E isto é o que estragou o mundo hoje. É um dos vírus que mais... Pandemia. Pronto. A castidade é para viver em todos os estados. Em todos os estados. Casados também. Casados também. Ou seja, viver a sexualidade ao serviço do amor verdadeiro. É fácil um casal entrar numa lógica de usar o outro. Por exemplo, contracessão. É fácil. As estatísticas dizem 98%, ou não sei. Os casais praticam a contracessão. Pecado. Contra a castidade conjugal. Catecismo da Igreja Católica. Pecado grave. É lá. Não posso comungar. Não. Tens de confessar primeiro. E há mil formas de praticar a contracessão. Não é só a pílula, dispositivo, interromper o ato, etc, etc, etc. E isto é um dos mais pequenos contra a castidade dentro do casamento. Há outros piores. Relações sexuais, assim, de uma maneira desordenada. Não quero fazer a lista porque é desagradável. E pronto, está aí gente nova, também não interessa. Mas percebem muito bem, não é? Portanto, dentro do matrimónio deve haver muito respeito pelo outro. No fundo, o respeito é amor. E a sexualidade é uma coisa santa, sagrada. Se for bem usada, amplifica o amor. É como um trampolim na ginástica. Eu salto ali em cima e... Se for mal usada, eu parto as pernas todas. Não é? Fico coxo. Portanto, é muito delicado. É muito delicado. Porque é uma coisa que me pode fazer muito bem e que pode fazer muito bem ao outro e pode fazer muito bem na minha relação com Deus e é uma coisa que pode estragar tudo. Que se pode tornar... Os nossos irmãos dos Estados Unidos gostam muito das estatísticas e então fizeram uns estudos em que mostram uma relação que existe entre a contracessão e o divórcio. E é impressionante. É óbvio. É óbvio que a contracessão gera egoísmo e que o egoísmo gera divórcio. É óbvio. Porquê que ninguém diz? Né? Em Portugal já temos 75% de divórcios. Em cada quatro casamentos, três... Bum! Portanto, os viúvos têm que viver castamente, como todos nós.